Música Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no Youtube Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro E gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e sabedoria Bem-vindo a nossa nova série, Ho'oponopono e Cura E quando eu falo em cura, eu quero dizer sobre o reequilíbrio Isso é muito importante a gente entender antes de mais nada Na verdade, existe uma visão muito ampla, uma visão mais holística em relação ao ser humano Que é a harmonia entre o aspecto físico, emocional e energético É como se fosse uma tríade, uma pirâmide Quando nós estamos harmonizados fisicamente, emocionalmente e energeticamente Nós estamos em equilíbrio Nós estamos assim em um estado de saúde Muito bem, Dr. Paulo Então, veja que interessante Como a medicina do passado via isso A medicina do passado tem uma visão diferente em relação a essa tríade Eles observavam mais o aspecto físico Então você chegava no seu médico, que era aquele médico de família Que ele era especialista em tudo praticamente Então se você tinha, por exemplo, uma dor aqui no ombro Ele olha a dor no ombro E já dá o medicamento, o analgésico Na evolução, ele dá um anti-inflamatório De repente, eliminou os sintomas Que é o corpo gritando para você que está doendo Não estou aguentando mais Então, eliminou Hoje você está com sintomas ausentes Passa-se alguns meses Ou semanas, depende de cada caso E a dor volta Por quê? Porque o médico, aquele médico clássico Ele vai diagnosticar a dor E vai curar ela dessa maneira Foi treinado para isso Treinado a curar sintomas Não as raízes que produziram esses sintomas Porém, o médico da atualidade O médico moderno Ele tem uma visão diferenciada Ele já compreende Que o modelo humano é integrativo Que o modelo é a área física A área emocional e a área energética Tanto que muitas vezes Você vai no seu médico Por exemplo Com o seu cardiologista E você vai com um problema de pressão Então a primeira coisa que faz Avaliar sua pressão Sua pressão está lá 18 por 10 18 por 12 E ainda está baixa para você Ele faz a avaliação Vê que você tem uma hipertensão Vai buscar as causas físicas Isso é muito importante Mas é muito importante Quais, por exemplo Podem ser as causas físicas De uma hipertensão Primeiro Pode ser que você tenha Colesterol, triglicérides, lipídios LDL, VLDL aumentados Ou seja Todos os colesteróis Os bons, os ruins Estão totalmente desequilibrados Você tem uma ingesta muito grande De gordura E aí realmente O sangue ele fica mais grosso Entre aspas E para fazer fluir Para empurrar aquilo tudo Você precisa empurrar com uma pressão Maior Por isso que aumenta a pressão Imagina circular no nosso corpo Um óleo Você tem que empurrar Agora a água não A água você empurra um pouquinho Ela vai Então a viscosidade do sangue aumenta A pressão aumenta também Bom Essa é uma causa A segunda É que provavelmente Você possa ter uma ingesta alta de sal E o rim não está filtrando corretamente Aí lá Você tem que fazer Os exames de ureia Creatinina Sódio Potássio Para verificar Como que estão Essa análise bioquímica Se estão altas Teu rim não está funcionando Normalmente Então Passa A fazer O uso De medicamento De dieta E etc Bom Além do colesterol Além do próprio Diagnóstico dos rins Ele faz também É claro O seu eletrocardiograma Você vai lá para a esteira Vai fazer os seus exames Cardiógrafos E aí você pega E estabelece os diagnósticos Ele vê que no colesterol Está tudo normal Então Sem problema Se está alterado Ele sabe que você tem ingesta Muito alta A ingesta alta Pode ser um hábito Ou pode ser uma compulsão Pode ser um péssimo hábito alimentar Ou uma compulsão Por alimentação Se a compulsão É emocional Nós já sabemos isso Ele vê o rim O rim Muito sal Ele vai estabelecer Um controle maior Remédio Medicamento Para o rim Por final Ele vai ver como está o seu coração Tem arritmia Não tem arritmia Então ele fecha um diagnóstico O médico vai fechar o diagnóstico Vai fazer a sua avaliação E ela toda física De repente Ele percebe que está tudo normal Mas percebe também que você está no estresse Agitado Muita pressão no dia a dia Então na hora dele prescrever o medicamento Ele vai colocar o medicamento para a pressão E muitas vezes Um ansiolítico Porque ele sabe Que não é só o plano físico Que está presente Mas o emocional Veja como que o médico Já tem uma visão diferenciada Você vai no ortopedista Dores nas costas Chega no ortopedista Ele vai pedir um raio-x Você faz um raio-x Deu tudo normal Ele então Dá uma conferida Antiflamatório Analgésio E ele percebe também Que você está tenso Duro Ele consegue observar isso E aí ele fala assim Olha O ideal É você procurar Também algo que melhore O seu lado emocional Ele já sabe disso Muitas vezes ele fala Procure um acupunturista Pronto Você vai procurar um acupunturista Porque vai trabalhar o seu lado Energético Ciência moderna Integra Justamente esses três pontos Físico Emocional Energético Quando eu falo energético As pessoas falam assim Energético? Mas o que é isso? Energético Nós somos Canais energéticos Passam por nós Meridianos energéticos É como se existisse Do mesmo jeito que existe Dentro de nós A circulação sanguínea Feita por veias Artérias Capilares Nosso canal energético Trabalha da mesma forma Então Nós somos regados De pontos De meridianos Ah Dr. Paulo Mas isso daí Eu acho que é invenção Isso daí Levou muito tempo Para ser provado Cientificamente Tanto que A acupuntura Hoje Faz parte Da medicina clássica Você estuda A acupuntura Dentro da medicina Que é um conjunto De canais De meridianos Onde a energia Flui E nesse fluir Ela pode bloquear E naquele bloqueio Causar Problemas A nível físico O bloqueio Em geral É causado Pelas emoções Em desarmonia Então veja Que tem toda Uma correlação É bem simples Entender E A acupuntura Tem 4, 5 mil anos E fazem 30 anos Que agora Colocaram no currículo Da medicina clássica Então O médico mesmo O ortopedista O fisioterapeuta Ele já fala Olha Procura O acupunturista Por quê? Porque ele sabe Que tudo é integrativo Que é físico Mas também é energético E é emocional Então ele vai procurar Os especialistas Por que falar Sobre tudo isso? Uma vez que nós vamos Começar nossa nova série De cura E o roponopono Nós temos que entender Que existe um protocolo Qual que é o protocolo? O protocolo é mais ou menos assim Vamos citar esse último exemplo A pessoa Está com Dores nas costas Na cervical O que não é Incomum Você pode observar Que nos processos Ortopédicos Que tem Em geral As dores Na coluna Cervical E ombro São as que estão Lá no topo Vamos entender isso Em um nível Mais profundo Agora Então vamos entender Mais profundo E de uma maneira Mais prática Então A pessoa está Com esses sintomas É óbvio São sintomas físicos Ela vai no médico Mas também Tem o conteúdo emocional A pessoa com dor nos ombros A gente fala assim Essa pessoa Popularmente falando Está levando O mundo Nas costas O que é levar O mundo Nas costas É levar Uma responsabilidade Muito grande E essa responsabilidade Não é única Uma responsabilidade No trabalho Uma responsabilidade Na casa dela Com maridos Dos filhos É uma responsabilidade Em cuidar do pai Da mãe Do irmão Dos amigos De trabalho Lá no trabalho As coisas Tem que ser Do jeito dela Se não for As coisas Parece que estão Fluindo De uma maneira errada Então veja bem Tudo isso aí Causa um impacto É a pressão E nessa pressão A pessoa sente Ela não consegue Se movimentar Porque dói Então ela diminui O movimento Quando diminui O movimento A pessoa se torna Inflexível Ou seja É aquela pessoa Que não quer Que as coisas mudem E ela não quer parar Ela não quer parar Para observar Os problemas E resolvê-los Ela quer seguir Como se a gente Seguindo O vazio que existe Não existe mais Então a pessoa É acelerada Pode perceber A pessoa que está Com o mundo Nas costas É uma pessoa Acelerada Vai correndo Vai indo Vai fazendo Tudo Tudo ao mesmo tempo Por todos Menos por ela Então veja Que são características Comportamentais As emoções É inflexibilidade É intolerância É uma pessoa Impaciente Então dá para captar O perfil emocional Às vezes tem muita raiva Quer fazer tudo Quer fazer tudo pelos outros E espera que todo mundo Faça por ela Então esse perfil Tem um perfil físico E um perfil emocional O que nós vamos fazer Quando nós tivermos Nossos outros vídeos Nós vamos correlacionar O perfil físico Com o perfil emocional O corpo gritando Por muito tempo Então é necessário Que eu veja a causa Então Essas emoções dela Está ligada A comportamentos Então Na série nós vamos falar Plano físico E a emoção E aí nós vamos nos entender Melhor Como que eu estou funcionando Por que que eu estou funcionando assim É necessário mudar Para ter O movimento O equilíbrio Se não Eu vou ter sempre dor nas costas Sempre dor na cervical Sempre ser uma pessoa intolerante Impaciente Sempre ser uma pessoa Que sai correndo para tudo Para todos Sempre uma pessoa Que vai ser frustrada também Porque nem tudo que se dá Você se recebe Na mesma medida Essa é verdade Então a importância disso É que aí nós podemos fazer Um roponopono Entendendo os nossos comportamentos Entendendo o nosso jeito de agir Entender por que nós agimos assim Isso faz toda a diferença Por que? Porque o roponopono Ele trabalha Ao nível energético Nós vamos trabalhar Ao nível emocional É comportamental No dia a dia Nós vamos ampliar O roponopono Fazer com que ele Definitivamente Cause Modificação Na estrutura Ah, doutor Paulo Mas isso daí Dá muito trabalho Puxa vida Não era só eu fazer O genérico Então Nós temos a petição Que a gente fala Petição genérica Eu uso esse termo Genérico O que é o genérico? Como diz lá A Simeona Doutor Len Você nem sempre Precisa saber a causa Porque a causa Nem sempre ela é revelada Ela está lá escondida Só que escondida Para que você não tenha Um entendimento Sobre o que está acontecendo E seja guiado por isso É no automático Veja que muitas vezes Nós somos automáticos Então Doutor Len E Simeona Falam Não Às vezes você não sabe A estrutura Do que está acontecendo Então você faz O uso genérico Deus limpe em mim Todas as minhas emoções negativas Você não sabe quais são Mas uma vez Que você toma Contato Com as suas emoções Você estabelece Que as emoções Criam um padrão Que é o comportamento Emoção Comportamento Juntos Baseados lá na crença Quando você percebe isso Você percebe Que você está fazendo Coisas automaticamente E aí fica muito mais fácil Você reverter esses hábitos Esse é o fundamento Então Você faz o roponopono Para a parte energética Mas tem o contato Com as suas emoções Se entende E vai Possibilitar a mudança Do seu comportamento Isso é fundamental Então na nossa próxima série Nós vamos falar justamente Desses pontos A exemplo Dessa pessoa Que está aqui Doente Doente Vai lá Faz por exemplo O roponopono Relaxa Estou relaxado Melhor Estou bem Trabalha os comportamentos Desaceleram Desaceleram As coisas Não tem que ser do meu jeito Eu tenho que entender Que cada um tem seu ritmo Porque quem tem essas dores Acha que todo mundo está no 9 volts E a pessoa está no 220 Então imagina 9 volts e 220 É realmente É realmente uma diferença Gritante Isso causa impacto Negativo Na aceitação A pessoa não aceita Esse tipo de pessoa Eu quero uma pessoa Que trabalha no mesmo ritmo Que eu Uma pessoa que seja Igual a mim Então nós temos aí Um grandes atropelos Grandes choques Entre as pessoas A comunicação Ou seja A nossa vida Entra em desequilíbrio total Então a gente precisa entender Tudo isso Então nós vamos falar Sobre cada detalhe Posso dar mais um exemplo Para você Aquela pessoa que chega Doutor Eu estou aqui Com uma má digestão tremenda Terrível Não consigo digerir nada Estou com dor no estômago Eu tomo um cafezinho Já tenho queimação O que eu faço? Então o médico vai lá Vamos fazer o exame Você vai fazer então Uma endoscopia Constatou lá O que a gente já sabia Tem gastrite Pode ter H. pylori Pode ter uma úlcera Tem um refluxo Ele dá o medicamento É a renitidina O miprazol O loprazol O que for Aí você acaba Melhorando Os sintomas eles são Aliviados Mas você Não consegue digerir Algumas coisas No seu campo Emocional Por que? Porque eu não giro Aquela pessoa Não dá para digerir Essa situação Ou seja Você não aceita nada Então a falta de aceitação Está criando impacto Dentro de você Negativo Causando a doença Mexendo no seu campo energético Então Nós temos duas Tem três Tem quatro Tem vários tipos De exemplos Que nós podemos citar Então Nos nossos próximos vídeos Nós vamos estar trabalhando O físico O emocional E o energético Mostrando para você Que você pode sim Ter contato Com as suas emoções Doutor Paulo Estou com infecção urinária O que que pode ser? Doutor Paulo Tenho dor abdominal O que que pode ser? Doutor Paulo Estou com dor nas costas Doutor Paulo Aconteceu Eu estou com a visão Um pouco turva Tenho tontura Então Quando você sabe Os sintomas Procure primeiro o médico Essa é a razoabilidade A gente chama de bom senso O que é o bom senso? Isso a gente precisa expressar De uma forma muito clara Bom senso funciona assim Ele faz parte Da nossa ética profissional Um exemplo disso O psicólogo, por exemplo Você entra no psicólogo Ele não vai mandar na sua vida Ele não vai falar O que você tem que fazer Ou não tem que fazer Aliás, se o psicólogo Fazer isso Fizer isso É certo Que não é um bom profissional Agora Veja que interessante Você, por exemplo Eu vou usar até um Uma figura De um exemplo Para você entender Eu tenho um amigo Chegou para mim Psicanalista Ele falou Doutor Paulo Eu estou com um prurido Coceira Coceira no corpo inteiro E eu acho que é psicossomático O que é psicossomático? Ele captou um monte De irritações 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 De pacientes No seu círculo familiar No seu relacionamento Ele agrupou tudo aquilo Somatizou no corpo E virou coceira Ele está coçando O corpo inteiro Existe isso? Sim Existe várias doenças Psicossomáticas Elas vão somando Elas vão entrando No corpo No soma Bom Não tem como fazer Uma terapia breve Para mim ver Quais são as irritações Que eu tenho Então ele já fechou O diagnóstico Ele já falou Que a irritação dele É emocional Vamos lá Fizemos Avaliamos Um ponto Dois pontos Três pontos Não tinha nada De irritação Saquei do bolso Um cartãozinho Vai aqui nesse meu amigo Que ele é dermatologista Conversa com ele Ele vai resolver Então ele foi No dermatologista Chegou no dermatologista O dermatologista Olhou a lesão Na pele Na perna E falou assim Ó Vá para o laboratório Faz esse exame É um raspado de pele Chamado Micológico direto A pessoa vai lá Raspa um pedacinho Da pele É em dolor Depois de três dias Tem o diagnóstico Levou o exame Para o médico O médico Pegou Verificou Sarna Bom De prurido Psicosomático Para sarna Tem muita diferença Ele tinha uma chacra Muitos cachorros Um cachorro pegou Sarna por lá Os cachorros ficavam soltos E ele acabou Tendo contato com o cachorro E acabou pegando a sarna Aí eu falo O que é o bom senso É a gente alicerçar Os três tipos de diagnóstico O físico Quem faz é o médico O emocional E o energético Quando você trabalha Nessas três bases Aí você tem A saúde integral Todo mundo É Muitas vezes Profissionais assim Perdem o bom senso Acham que tudo é emocional Espirrei Atchim Emocional Como é emocional Espirrei Só dei um espirro Talvez entrou uma partícula No meu nariz E reagiu Espirrei Não é possível Que seja emocional É Igual a religião Religião Caiu uma agulha no chão É karma Pronto Acabou É meu karma É um sinal do universo Então existe um negócio Chamado bom senso Que é o equilíbrio Isso é um equilíbrio lógico Nem isso Nem aquilo Mantém-se no caminho do meio É igual A jovem que chega No consultório Sempre agitada Doutor Paulo Eu tenho um estresse constante Agitada 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 Muito Mas tem? Não Uns meses pra cá Estou muito agitada E como que está no trabalho? Então não mudou nada E vai me falando Peraí Isso daí Vamos fazer o nosso trabalho emocional Mas vamos Vou te indicar você pra ir Um colega que é Endocrinologista Isso daí pode ser uma tiroide Pode ser que alguma coisa emocional Tenha disparado na tiroide Uma desregulagem Aí ela vai O endocrinologista O endocrinologista pede T3, T4, TSH Antitireoglobulina Antimicrossomal T4 livre Faz os exames Vai lá e revela Que ela tem Tiroidite Ou seja Hipo-hipertiroidismo O diagnóstico foi realizado Toma o medicamento Toma o medicamento Houve a regulação A pessoa está agitada Não está mais Mas ela teve um trauma Que pode ter causado isso? Sim Pode ter tido um trauma Um bloqueio Mas teve E houve a causa E agora tratou a causa Tem ainda o bloqueio emocional? Não Então tudo bem Mas tem a causa lá E vai ter que tratar Porque muitas vezes Quando você lesa um órgão Não significa que se você afastar a causa Vai ter a cura Você já lesou o órgão Essa é a verdade Nós precisamos tomar cuidado De ir na prevenção Buscar a causa Por isso o nosso trabalho Falar sobre emoções correlacionadas a alguns sintomas Mas Um bom senso Sempre Procure o seu médico Ele vai fazer avaliação Ele vai olhar para você Vai ver os seus sintomas Vai fazer os exames de diagnóstico E vai mostrar Se existe algum problema ou não Depois nós vamos para o plano emocional O corpo está gritando Porque as emoções estão gritando mais ainda E aí nós vamos fazer o Ho'oponopono integrado Que o Ho'oponopono vai fazer essa limpeza Vai trazer esse desbloqueio das energias Veja O Dr. Len E o mais atrativo do Ho'oponopono É saber isso O Dr. Len tinha um conjunto O Dr. Len e a Simeona Tinham um conjunto de pacientes Agressivos Com esquizofrenia Com problemas e transtornos psicológicos variados Fizeram o Ho'oponopono E obtiveram sucesso Na diminuição dos medicamentos Na diminuição da agressividade Muitas alas se tornaram abertas Muitos pacientes ficaram em alta Então nós temos aí o que? Uma prova De que houve uma mudança Estrutural de comportamento De sintomas Uma reversão Então sempre digo Tudo é possível Tudo é possível Às vezes Você encontra pacientes Que foram desenganados Olha Falou que eu vou morrer daqui 3 meses E o paciente está lá Já faz 20 anos Então nesse mundo Existem muito mais mistérios Do que a gente imagina Por isso Utilizar todos os nossos recursos Que nós temos Para nos harmonizar É fantástico Isso promove A cura Então seja bem-vindo A nossa nova série Ho'oponopono E cura Vamos falar um pouco mais Sobre a linguagem do corpo Linguagem emocional E Ho'oponopono Vamos juntos Um forte abraço Eu encontro você No nosso próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau